Voltei pra rever a velha morada Meu Deus, que desgosto, ela se transformou O casarão velho já foi destruído E os arvoredos que o velho plantou Ficou a vertente das águas do amor Que a mãe natureza ali preservou E uma capelinha e a imagem da santa Que a nona Luísa ali colocou E um pé de prata com a sombra amiga Que muitas pessoas ali sombriou E muitos casais que hoje são felizes O seu grande amor por ali começou Ficaram as marcas da nossa família Que por muitos anos ali conviveu Alguns já morreram e outros mudaram E a velha raça desapareceu Ficou muito triste a velha morada O meu coração ali se comoveu Saber que é meu berço Saber que é meu berço, é meu torrão nativo Na minha chegada Cantei para eles E a velha amizade Ninguém esqueceu Ainda esses dias me bateu saudade Voltei, voltei novamente na velha morada E os passarinhos E os passarinhos cantaram pra mim Quando eu olhei quando eu olhei Quando eu olhei a velha morada Não Hoje a gente pegueu Eu ainda não sei E a velha morada E a velha morada Eu ainda não sei